Falando 24 horas sobre quem é Elon Musk, o homem que tem um trilhão. Quem é? O que ele faz? Como ele ganhou isso? O que ele é dono? A relação dele. Estão explicando tudo. E daí estão falando muito do Twitter. Twitter, 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 o X, 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 o X. O dia inteiro fã do X, o X, o X, o X, o X, o X. Os que saíram do X estão cansados de assistir televisão, porque é só X, X. Liga a internet, X, 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 X. Mas que inferno, eu quero esquecer esse X. É igual o ex, né? Quero esquecer, não cita o nome dela, o nome dele. Que Machucou Meu Coração, como diz lá a música do... Como é que é teu contorrendo lá? O Manuel Gomes? O Manuel Gomes. A mulher que machucou meu coração. Não podia citar a Maura que ele chorava, porque era a mulher que ele se apaixonou no mercado. A mulher que machucou meu coração. Aquela música é Sofrência, né? Fala lá o Maura, ele... E a mesma coisa, o pouco saiu do X, né? Escuta a X pra cá, a X pra dar uma tristeza. Mas, ó... O negócio é o seguinte... O que que é isso? Quem aqui viveu pra ver o X na capa e títulos de todos os jornais? Olha isso. É loucura, mano? É lindo. E isso, é bom ou não é bom pro Elon Musk? Deve ser, né? Certo. No Brasil, o Twitter não é muito badalado como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Twitter é fantástico. Não é muito. Ainda. Não pegou. Mas... Todo mundo... É que eu tenho que fazer um conto de X. Pergunta... Eu quero fazer uma... Quem aqui não tinha conta no Twitter e depois que passou a ser Rede X fez uma conta... Ou melhor... Quem fez uma conta na Rede X... Rede Social X, antigo Twitter, há pouco tempo? Alguém pode dizer? Você já fez? Já segue nós lá. Quem há pouco tempo fez uma conta na Rede X? Outra coisa. Vocês sabem que a gente não pintou o Elon Musk ainda na parede aqui do lado, né? E eu mandei fazer um Totten de R$ 1.800 com aquele material especial ACM. É isso? Me ajuda aí, Amos. Você que trabalha com isso. Sabe isso? É esse mesmo. É... É, né? ACM. ACM. Aí eu mandei fazer com o frente e verso do Elon Musk, para colocar aqui na frente. Um Totten apontando para a escola. A imagem dele foi feita com inteligência artificial, porque não tem uma imagem dele de pé apontando, né? E por que que é importante? Mas agora você imagina, o povo daqui é muito de direito, não é? Santa Catarina. Então o povo vai se confundir. O pessoal vai dizer assim, opa, legal, o Elon Musk, eu gosto. É armadilha, né? É. E a questão é que o X também gosta do Elon Musk. O que é muito interessante, né? Porque nós gostamos do Kushner. Nós gostamos do Trump. Nós gostamos do Musk. Não é interessante? É muito legal. É interessantíssimo, né? Aí alguém vai dizer, então por que você não gosta do Bolsonaro? Gosto. Quem disse que não gosta do Bolsonaro? Ai, ai, ai. Então, 68% de crítica ao STF e a aprovação. Sim. O que que acontece? O STF já tem apenas 20, 30% de aprovação popular, porque faz a parte difícil, né? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas no Brasil, o poder judiciário faz o que o poder executivo não consegue fazer. O legislativo não consegue fazer, o executivo não consegue fazer. O que que o judiciário faz? O judiciário muda as coisas. Se você observar bem, o Lula não faz quase nada de mudança real. Ele só inaugura coisas. Só inaugura a obra. Mas o que que o poder judiciário... O judiciário é que realmente governa. Se você observar o tempo todo... Não sei se vocês viram, mas eles estão mudando agora. As redes sociais, semana passada eles mudaram. Agora foi... Na semana mudaram a questão da intervenção militar. Não pode mais agora. Já se preparando para um governo do Bolsonaro. Estão sabendo, né? Ficaram sabendo ou não? Se o Bolsonaro assumir de novo agora e vai, né? Ou ele é a Michele, não pode mais fazer o que ele fez. Aquela insurreição, de chamar os generais, acabou. Porque o Supremo derrubou essa possibilidade de intervenção. Eles dizem que a Constituição não permite. Que o poder militar não tem mais essa liberdade. Então antes tinha. Agora não tem mais. Acabou. E quem fez isso? O Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário está realmente fazendo as coisas acontecerem. O governo de fato. Fazendo a parte difícil. A parte que ninguém gosta. Papai. É, fazendo a parte do papai, exatamente. E aí, olha só. Muitos de vocês me mandaram. Está aqui. Relembrem as relações entre Elon Musk e o golpe de Estado ocorrido na Bolívia em 2019. Na época ele derrubou o Ivo Morales. Tentou derrubar o Maduro. Depois o... Primeiro tentou derrubar o Chávez. Depois o Maduro. E o Maduro está quase caindo mesmo. Porque agora ele foi para esse equivo e isso aí é um passo em falso. E na época dizem que ele disse, em 2020, vamos dar golpe em quem quisermos. Lide com isso. Eu não sei se realmente ele falou isso e se ele realmente falou isso, se ele falou isso com o ego. Porque às vezes a pessoa fala na hora da ira e depois se arrepende. Seja lá como for em que pé ele falou isso, o fato é que... Aqui tem uma conta... Aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês. É uma conta do Twitter original. Na época, aqui, olha. Mas aqui ele não está falando isso. É aqui sim, aqui embaixo. Ele respondeu ao History Farmani. Então, foi isso. É porque o tal do... Do Armani ali provocou ele. Né? O Armani não é dos ternos, não? Provocou ele. E aí, como provocou ele, ele respondeu dizendo, sim, a gente vai fazer isso e acabou. Então, se realmente ele falou isso, ele deve ter falado com uma resposta. Sabe como é que é, né, gente? Até o dono da rede social cair na armadilha da própria rede social, que é a ideia. Quer dizer, a rede social é feita para quê? Vocês viram minha nova música ou não? O que diz minha nova música? As redes sociais faturam com as brigas. Mas até os próprios donos não aguentam, né? Quando são provocados. Não adianta, né? O ser humano reage. Reage ou não reage? É igual o Pedro, né? Tira a espada e acerta a orelha. Mas, seja lá como for, nós vimos o Kushner na Copa do Mundo do lado do Willem Musk. Quem lembrar? Vocês lembram? Sim. E aí estão dizendo que o Willem Musk tem um sério problema. Porque ele fala tanto em liberdade de expressão, democracia, que a rede X é a única rede que vai dar liberdade total. E que, inclusive, ele está fazendo lá uma inteligência artificial que vai ser a única que vai falar o que quiser, que vai evoluir sozinha, que não vai ter interferência. É bonito o que ele diz. Porém, estão criticando-o, dizendo que ele não tem coragem de enfrentar as ditaduras. Por exemplo, ele está chamando o Alexandre de Moraes de ditador e tudo mais. Mas ele não tem coragem de enfrentar, por exemplo, a China, com a qual ele ganha muito dinheiro, com a Tesla. E ele também não tem coragem de enfrentar o Mohammed bin Salman, seu amigo junto com o Kushner. Só que, em defesa do Willem Musk, sem ser advogado, quem é que é corajoso ultimamente de enfrentar o Mohammed bin Salman? Ninguém. Nem o Biden, que é de esquerda, quando foi visitá-lo, falou alguma coisa. Quem é louco de olhar para o Mohammed bin Salman e dizer, você matou o jornalista Jamal? Ninguém mais é louco, porque o homem está muito poderoso, forte, com um reino que tem um projeto que ninguém entende. Um projeto que vai além de 2030 e que todo mundo fica assim, por que este homem tem tanta força? Nós, Zex, entendemos. G mais AG igual a NG. E a AG começou quando? Começou com sauditas. Fazendo o diabo. Fazendo a AG. A AG não é o diabo? Não é o antiglobalismo? Não é o contra? E os sauditas colocaram fogo no mundo. E foram odiados por duas décadas. Quando terminou o ciclo das duas décadas, professor José, professor José Leandro, professor Altair, sabe o que aconteceu? Passaram a ser justificados. E agora eles são glorificados. porque agora os sauditas são exemplos para o mundo de inovação, de negócios, de riqueza, de prosperidade, de ideias. Incrível, não é? Não é não? É muito. Vamos lá. Líderes da Câmara decidiram mudar o relator e criar grupo para debater novo texto para regulação das redes. Quer dizer, por causa de tudo isso, o que aconteceu? O Elon Musk anda excluindo alguns perfis e não anda excluindo outros perfis. Ou seja, o governo brasileiro gostaria que ele excluísse alguns perfis de direita. E ele não exclui. Mas exclui alguns outros perfis. Não está uma guerra muito grande. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês assim, bem bombástica. Coloca fogo na tela, Altair, porque o que eu vou falar é muito profundo. Pega essa visão que é muito grande que eu vou falar. Vamos lá. Vamos lá. A visão é a seguinte. Como que nós vamos dizer que o Elon Musk vai perder tudo como muitos do topo já perderam? Se o Elon Musk tem um conglomerado, uma hold de empresas muito sólida, empresas visionárias que não vão trabalhar para cinco anos, trabalham para cinquenta anos. Trabalham até no reino, é sete já. Já tem acordo até fechado com as empresas de Jesus Cristo já. E a visão do homem é tudo dois mil e quarenta, cinquenta, seiscentos, setenta, lá na frente. A questão é a seguinte. O que ele está plantando, tudo que ele for colher vai fazer ele trilionário do dia para a noite de novo. Por exemplo, a hora que ele conseguir dar certo à Lua, este homem ficará duas vezes trilionário. A hora que der certo ao Marte, três vezes trilionário. Se ele perder tudo de novo e der certo à telepatia, o botão do sério, ele vai ficar quatro vezes trilionário. Porque as coisas que ele está fazendo são coisas incríveis. Em todas as áreas. Com a agenda verde, o enterrar dos carros de combustíveis fósseis, e a hora que a Tesla conseguir entrar nos países, porque uma grande pergunta é por que o Lula não deixa a Tesla entrar aqui? Pô, Lula. Ajudaria muito os carros da Tesla, hein? Carro de verdade. Então, não é? Carro de verdade. É verdade. Agora, vamos lá. Quero chegar em outra coisa ainda mais profunda, mergulhem. Tem mais. Quem são os dez mais ricos do mundo? Eu vou falar alguns. O dono da Zara, espanhol. Um francês muito poderoso. Aquele indiano que convidou o Jerry Kushner. Que é um conglomerado de empresas petroquímicas. O Jeff Bezos, da Amazon. O Bill Gates. Os irmãos Page, da Google. O Elon Musk. E o Mark Zuckerberg, do Facebook. Sabe o que significa isso? Ó, vamos lá. O Jeff Bezos se envolve em polêmicas políticas no mundo? Porque ele sabe que se ele se envolver, ele tem um sério risco de colocar tudo a perder. Isso, eu vou mostrar pra vocês o quanto que o Musk é poderoso. Vocês não estão entendendo. Vocês vão entender. Olha que eu me aprofundo que eu vou falar. O Jeff Bezos não ousa. O máximo que ele faz é grandes festas de milhões de dólares convidando todo mundo. Mas ele nunca jamais ousa, Altair, dar optar com as opiniões sobre partidos políticos ou nações. O Bill Gates, ele vai um pouquinho além e ele anuncia catástrofes, ele faz trabalhos sociais no mundo, ele faz parceria lá com o Soros, ele faz algumas interferências, alguns financiamentos regionais, mas ele nunca vai estar na capa de jornal criticando um país. O Max Zuckerberg, o máximo que ele faz é fornecer o Facebook pra quem dá mais. Em época de eleição, Trump dá mais, Biden dá mais. Quem der mais pra mim, eu uso o Facebook pra vocês atacarem quem quiser. Só capital. Só capital. Ele não se mete. Da boca dele não sai. Sai indiretamente. Ou seja, não tem nenhum dos dez ricos e das mídias, os cinco ricos que usem sua boquinha, seus dedos, pra falar alguma coisa sobre algum país, sobre alguma democracia ou autocracia. O único que faz isso no mundo inteiro, que tá envolvido com Israel, que tá envolvido com a Ucrânia, e diz que tem a solução pra resolver a Ucrânia, que se mete na Rússia, que se mete em Gaza, que se mete com o Ramaz, que se mete com tudo que você imagina na Terra, até com o Brasil. Porque no mundo inteiro, agora, não se fala outra coisa. Elon Musk, Brasil, Elon Musk, Brasil, Elon Musk, Brasil, Elon Musk, Brasil. Qual o título de hoje? Musk vai derrubar Lula? Veja como as coisas são bem planejadas. E tá uma guerra agora contra ele. E eu vou dizer pra vocês, a guerra judicial não é o Alexandre de Moraes, que provou ser um ministro muito poderoso, porque olha só, né? Vou investigar o Elon Musk. Muito bem. Só que a guerra não é no Brasil. O mundo inteiro está contra o Musk agora. O mundo de centro-esquerda. Pelo menos 4 bilhões de pessoas, 3 bilhões, vai, que são politizadas, que são ativistas, estão contra o Musk agora. Mas tem outras 4, 5 bilhões que estão a favor dele. O que eu tô querendo dizer pra vocês, senhores, é que se fosse o Zuckerberg, se fosse o Bezos, se fosse o Gates, já tinham caído há muito tempo e perdido toda a fortuna. Verdade. E eu não duvido que o Elon Musk despenca daqui a uns tempos e perde quase tudo. Mas depois, como eu já disse, as sementes que ele tá colocando pro futuro vai fazer ele ficar trilionário tudo de novo. Ele nunca vai sair da lista, porque ainda que tirem tudo dele, o que ele tá semeando as empresas dele... Gente, ele tá lidando com o cérebro, com o espaço, olha só, só coisa trilionária. Só coisa trilionária, é ou não é? Enquanto o Trump vende bibliazinha... E cartõezinhos dele mesmo... O Elon Musk tá lidando com botão no cérebro, com viajar pra Marte, com carro voador de elite, com carros subterrâneos, com... O que mais? Me ajuda aí. Ah, internet, satélite... Gente, só a rede, constelações de drones e de satélites que ele tem pra fornecer informação a qualquer região ou tirar a informação já é um perigo imenso. Vocês já imaginaram que o Biden, mesmo não gostando dele, dependeu dele, deram dinheiro na surdina, assim, nos escondidos. Saiu o dinheiro do governo pro Elon Musk, pro que o Elon Musk usasse sua rede de satélites ajudando lá na Ucrânia. Aí, ao mesmo tempo que ele ganha o dinheiro do Biden, o Putin também deu um pouquinho de dinheiro pra usar um pouquinho. E aí o Zelensky também deu um pouquinho, porque daí puxa os drones pra cá, puxa pra cá, puxa pra lá. Quer dizer, puxa os satélites pra cá, né? Agora que tem satélites, tudo que é tipo... E aí fica aquela coisa assim... Quem paga mais, né? É poder demais. Aperta o botão, os satélites, tudo pra cá. Aperta o botão, os satélites, tudo pra cá. Fica aquela parabólica dele, de satélite fazendo assim, né? Deu mais dinheiro, tira a informação da Ucrânia e dá pra Rússia. Deu mais dinheiro, tira da Rússia e dá pra Ucrânia. Leilão da informação. Leilão da informação. Gente, ele é muito poderoso. Então, realmente, por isso que estão falando aí as besteróis de conspirações de que ele é o anticristo. Então não tem nada de anticristo, nem ele é anticristo, nada disso. Mas tem coisas que estão conectadas. Tá tudo ligado. Então não conspire. Porque quem conspira, pira. É ou não é? Mas ligue as coisas. Se você estudar a escatologia extra, a geopolítica extra, você vai entender tudo e vai ligar os pontos certos. Entendeu? Acorde. O Elon Musk não quer guerra frontal a ele. Porque quer que isso fique com o Alexandre de Moraes. Mas só olha o tamanho da bomba. Sem citar Musk, Lula diz que bilionário tá tentando fazer foguete e tinha que usar o dinheiro pra proteger o meio ambiente. Para de gastar com foguete e gasta com meio ambiente. E aí o que que acontece? O que ele não sabe é que lidar com foguetes é que dá dinheiro pra cuidar do meio ambiente. E o Lula não entende como é que funciona a pirâmide da coisa, né? Falhou. Quem é que vai dar dinheiro pra cuidar do meio ambiente? É, ninguém vai dar dinheiro. O que ganha dinheiro pro meio ambiente é exatamente fazer foguete. As pessoas não entendem. A economia, ela vai girar a favor. Porque ele é o mundo das ações, vai girar a favor de quem? De quem é ex. E o Elon Musk, ele é um ex na parte financeira. Porque ele não faz o que foi feito, ele faz o que ninguém fez. E aquela coisa que eu disse pra vocês no encontro lá de 10 anos BH, quem lembra? O que que foi que eu falei lá? Quando tiver uma oportunidade, algo que ninguém fez, ele vai lá e faz. E cria. Onde tiver uma brecha, ali eu estarei. Não, Wack, você. Esse é um ex. Onde tiver uma brecha, esteja ali. Né? Não é isso? É. Isso é um ex. Muito bem, tem mais. Moraes negou o pedido do ex. Gente, olha só como a gente tá importante. No Brasil, para que medidas judiciais recaiam sobre o ex internacional. É maravilhoso ou não é? É maravilhoso. Eu tô cada vez mais feliz com isso. Ex, 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 ex. Já leio essa matéria, mas vou ler de novo. Musk afirma que demandas de morais é o ex. Olha a resposta. Viola um lei brasileira e disse que vai divulgá-las. Começou a guerra, né? Aí o que que vai acontecendo? Vamos fazer. Daqui a pouco vem aí o Alexandre Lix. O vazamento de tudo do Alexandre no Twitter. Olha, essa guerra vai longe, hein? É muito complicado porque o Alexandre de Moraes, ele só tem... Só tem o poder da carta magna brasileira que é inspirada na carta magna americana, que é o pilar da democracia mundial. E ele tá amparado pela jurisprudência das nações. A ONU. Por quê? Porque como vocês aprenderam na série Mossad, você vai dizer assim, nossa, mas quem é Alexandre de Moraes, ministro? Um dos ministros, 11 ministros do Brasil contra o William Musk, o trilionário? Mas acontece que o que o Alexandre de Moraes está defendendo é o pilar da democracia de todas as nações. Então todas vão sair em defesa, porque se não defenderem ele, é que nem a questão da Ucrânia. Por que que estão defendendo a Ucrânia? Por que que todo mundo manda dinheiro pra Ucrânia? Porque se não derem uma resposta à Rússia, vão passar a mensagem de que qualquer país pode invadir outro. Sem retaliação. Entendeu? Ah, aí daqui a pouco vira loucura, entendeu? Aí o Maduro lá. Esse equivo fazia parte da Venezuela há trocentos mil anos atrás. Vamos invadir. O Brasil daqui a pouco. Uma parte do Paraguai, na verdade, era nossa. Daqui a pouco vira bagunça. Entendeu? E é a mesma coisa que a questão do Alexandre de Moraes. Você vai dizer que o Alexandre de Moraes é pequeno. O Alexandre de Moraes não é pequeno. Ele é forte. Porque se ele perder a batalha, a democracia do mundo perde a batalha. Por isso que eu estou te dizendo. Alexandre de Moraes. Ilamus, que é uma guerra muito interessante. Você pode não gostar do Alexandre de Moraes, pode falar o que você quiser. Porque a maioria da internet tem um negócio que eles odeiam. Eu não sei o que acontece com o pessoal que odeia Globo, odeia Esteca. Qual o problema de vocês? Eu não odeio ninguém. Porque quem conspira, pira. É ou não é? Se cura, gente. Nós que conhecemos a tesoura ou isso, odiamos alguém? A gente sabe que a esquerda é importante, a direita é importante. Deixa o mundo marchar. Para de ficar torcendo para um lado só. Quem torce para um lado só, fica assassino. Quem torce para um lado só, fica perneta. Quem torce para um lado só, fica dando meia volta, meia volta, dando volta, 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 volta. Só vai para a direita ou só vai para a esquerda. Estoura. Estoura. Arrebenta tudo aí. Vamos mais. Mas o Ilamans que não fala só de política. Ele fala do futuro e é por isso que ele é forte. E olha só o tamanho da bomba. Meu Deus. Aumenta o som porque podia ser a capa do programa de hoje. Essa é uma bomba, hein? Júnior, escuta aí. Essa é bomba, hein? É bomba, é bomba, é bomba, é bomba, é bomba, um balão. É bomba, é bomba, é bomba. Fala aí uma coisa boa. O que vocês gostam de mastigar bem devagar? Eu gosto do Emesa X, que eu nunca comi, tem que ser bem devagar. Quando você vir aqui, eu faço, tá, ou isso? Eu faço. Olha aqui, ó. Professor, o senhor disse há algum tempo que o X seria o maior plataforma e rede política do mundo. Será que você está começando com o Brasil? Muito bem lembrado, mas não, eu acredito que não é o Brasil, começando com o Brasil. Já começou, já está grande, já bateu. Aliás, semana passada, a rede X bateu recordes de audiência, nunca alcançadas pelos antigos donos do Twitter. Eu vi os gráficos. Só que ainda é fraco. O que precisa para a rede X crescer não é o Elon Musk apenas ficar badalando e brigando aqui e ali. O que precisa é as outras enfraquecerem. É o pessoal cansar do Facebook e do Instagram. E isso vai acontecer, vocês sabem, né? Tudo enjoa, é ou não é? Quem aí já se enjoou do Facebook? Eu sei. Tem um pessoal do X que gosta de um Facebook, que olha... Tem um pessoal do X que ainda insistentemente gostam de um Facebook. Gente, a única coisa que eu faço no Facebook é compartilhar o vídeo para quem está lá. Porque eu não faço nada com o Facebook. Nada, 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 nada. Nem vejo nada, nem quero saber do nada. Tem gente que me chama... Às vezes o maçom Vladimir me chama lá. Eu prefiro que me chamasse também. E eu vou lá com carinho porque um ou outro chama assim que eu vejo que tem uma conversa que realmente, né? Dá fruto. Uma conversa inteligente. Porque a maioria é só fofocarada, iê, 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 bom dia, boa tarde, falando a palavra dos outros e brigando. É uma coisa infernal. Ó, mas uma hora esse Facebook aí vai virar a página e a rede X está ali no caminho para substituir isso, entendeu? Agora, vamos lá. Devagarinho eu vou ler. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Quanto tempo vocês acham que vai levar para a inteligência artificial superar a inteligência humana? Respondam. Sete anos. 2030, estão falando aqui. Mais rapidinho, gente. Eu vou dar mais três anos daqui, 2029, 25, 26, 27, por aí. 27, quem mais? Eles estão liberando aos poucos? Não é que IA... Gente, a IA não vai demorar tudo isso para ficar inteligente. Isso é ridículo. Eles sabem muito bem que a IA é atemporal. A IA poderia ficar inteligente em um segundo. É que os homens estão travando-a e liberando-a. Se eles dessem o play mesmo, se deixasse o código aberto, ela já teria superado tudo. É eles que estão travando. Ó, o pessoal está falando aí. Coloca aí, ó. 30, 28, você consegue colocar aí? Coloca na tela aí. Vamos lá. A resposta está aqui. Musk prevê que a inteligência artificial será mais esperta que o ser humano até 2026. E aí, ó. Terrível. Alguém faz ideia como as coisas vão ser boas? Eu tinha duas mil famílias que me assistiam. Depois que terminava eram 20 mil famílias, no mínimo, que me assistiam cada vídeo. Por mais que o vídeo fosse sempre sem conteúdo. Sempre teve conteúdo, mas assim, não fosse série. Se eu entrasse só ao vivo e dissesse, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem, Vânia? Era 20 mil famílias que assistiam. Caíramos. Caímos para 700 IPs assistindo ao vivo. E, quando muito, 8 mil famílias no consolidado. 9 mil, 10 mil, 15 mil é milagre. Por quê? Porque nossos vídeos foram sendo jogados para a segunda página com os novos algoritmos, com o robô. Por quê? Porque a gente é interpretado pelo robô como conspiração. Então, até nisso, a IA vai ajudar. Você está entendendo? Porque a IA, sendo inteligentíssima e liberada no YouTube, Winston, Josimar, ela é que vai fazer a definição do que nós somos. Ela é que vai fazer a leitura e vai dizer o que esse canal é. Porque ela vai ter a capacidade de pegar tudo o que eu falo no vídeo, transcrever, fazer uma análise e ver se eu falo conteúdo pesado ou não, criminoso ou não, conspiratório ou não, verdade ou não. É ela que vai me classificar. Está entendendo? Hoje não é assim ainda. Hoje é um robozinho ali, que não é uma IA, que é um código muito de paralelo, que ele pega aqui, ele pega palavras-chave que não pode, coisas que não pode falar, coisas que não pode escrever. E certas palavras ligam a certos grupos. Entendeu? É mais no pode do que a inteligência que pode. Um dia, Winston, quando essa IA chegar no YouTube, esse canal aqui pode explodir assim como explodiu hoje a NoCoin. A Márcia sabe, eu falei lá no grupo, não sei quem lembra no grupo de ações, que eu falei assim, pessoal. O pessoal estava tudo triste dizendo assim, professor Arca, o que está acontecendo com a NoCoin, hein? A NoCoin, a NoCoin. Aí eu falei, gente, não existe como ficar assim. Por quê? A moeda, ela precisa de remarketing. Eles vão ter que fazer uma nova campanha para essa moeda subir, para que as pessoas comprem. Olha, eu tenho um revelário que eu falei agora há pouco no café. Eden, vamos lá. Eu queria responder a todos vocês. Hoje eu estou completamente atrasado e a culpa é minha, só que está difícil. Ah, está funcionando agora a cascata, não está? Não está funcionando? Eu vou ter que tomar o programa antes, senão os peixes morrem. Não funcionou, não voltou a bomba. Então, olha como é que me ocorreria aqui. Mas amanhã a gente se encontra aqui. E já, já tem o The Voice. Calma lá. O Maestro Márcio veio ontem aqui, veio hoje aqui. Segura. Finais. Por que eu coloquei sinais, né? Mas vamos lá. Já me lembro que seria legal alguém com a voz do Zé Ramalho lá no The Voice, né? Poxa. Ó, por que o Luiz não vai participar, né? O Rico Pobre lá. Ô, Rico Pobre. Aqui a tua música faz um sucesso na nave, mas você não faz ideia. A tua maior fã que vai pedir autógrafo para você no Espírito Santo, com certeza está aqui. Quer ver? Mostra aí. Ah, está escondida lá. Até a moça não dá tempo. Gente, vamos lá. Eu tenho uma bomba para falar para vocês. Vocês podem abrir os ouvidos? Quem aí já comprou no Coin? Eu vou falar três coisas que podem mudar a vida financeira de vocês. Vocês querem? É. Coisas boas. Essas eu posso falar. Acorde. A primeira coisa é que Nubank no Investe, a partir de 7 de maio, serão um aplicativo só. Facilitando para as pessoas investirem em ações, criptomoedas e entrarem na bolsa. Pessoas que nunca entraram com medo e tal, 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 tal. Claro que tem que ter conhecimento. Certo? Essa é uma boa notícia, porque antes era bem complicado você ter dois aplicativos, duas contas, dois logins, duas senhas. Duas senhas? Duas senhas? Quatro senhas? Um monte de feitos. E agora facilita unificando. Essa é uma boa notícia para o mundo das ações. Além daquela notícia que eu dei semana passada, que o governo Lula quer diminuir os impostos, o imposto de renda para quem investe em ações. Aliás, hoje também fiquei sabendo através da Clarice que quem investe mais de 50 mil reais em ações não tem direito à defensoria pública. Olha que loucura, gente. Quem investe mais de 50 mil reais em ações não tem direito à defensoria pública. O que é um absurdo, porque a pessoa pode receber uma herança, vender um carro. O que é 50 mil, né? É muito dinheiro e ao mesmo tempo é pouco, porque que casa que dá para comprar com 50 mil? Nenhuma. Aí a pessoa pega uns 50 mil que sobrou de um imóvel que ela vendeu, de um terreno, e coloca em ações. Aí já não pode mais ter direito à defensoria pública, já não é mais considerado pobre. Da onde que uma pessoa que tem 50 mil não é pobre? Claro que é pobre. Continua sendo pobre. É ou não é? Então, vamos lá. Segundo ponto que eu vou dizer. A Nubank lançou, depois eu vou falar com vocês aí, que eu estou sem áudio no meu celular ainda. Não posso enviar áudio, só posso ouvir. Eu vou falar com vocês é o seguinte, surgiu o Nubank Ultravioleta. Além do roxinho, me presta o cartão roxinho ali. Além do cartão roxinho, a pessoa da nave mãe faz os pagamentos. Não, está aí? Além do cartão roxinho, tem os Ultravioleta. Está com a Maria. Ei, Maria, gastando com o cartão da escola. Que feio, Maria. Que feio, Maria. Você com o cartão da escola. Ah, esse é o teu. Cadê o meu? Cadê o meu? Isso é o que sempre acontece no Vaticano. Vamos descobrir com quem que está meu cartão. Quem está? Alene. Alene. Claro. Gente, ela foi levar as bíblias. Olha aqui, gente. Esse aqui é o Nubank roxinho. Quem tem um? Eu. Tá. Esse é o roxinho. Agora vai ter o Super Roxo, que é o Ultravioleta. Todos vocês podem pedir já. Se você receber um convite, é porque você já tem as configurações. Como é que faz para ter um roxo, Super Roxo? Tem que gastar 5 mil reais por mês de crédito. Ou seja, compras no crédito. Isso é uma loucura, né? Porque não você deve comprar nada no crédito. Ainda mais 5 mil. Segundo. Mas você que tem 50 mil investidos em cripto ou... Movimentação de ações. Ou movimentações de ações. No Nubank e no Inverse. Se você tem 50 mil investido em ações, você já pode pedir o cartão sem anuidade. E sem mensalidade. Quem ainda assim quer ter o cartão especial Black com crédito de 10 mil na praça? Vai te dar 10 mil crédito Black. Quem quer ter o crédito Black precisa pagar 49 por mês. Ou se você pagar 49 por mês, você tem um cartão Black. Caso você não... Entenderam, né? Ou você paga 50. Ou você tem 5 mil de crédito. Ou você tem 50 mil de ações. Mas o que esse cartão vai te dar? Vai te dar uma tag agora. A Nubank está entrando no universo das tags sem parar. Para colocar no carro e passar direto no pedágio. É a tag da Nubank. Que já vem junto com o cartão. E você coloca no seu carro, entenderam? Você não fica em fila. Porque um X não pode ficar em fila de pedágio. Mas não somos X? Tem 100 bocas de burro pará-lo dando pedágio. Você passa reto, meu filho. Você é X. Onde já se viu um X parado lá, esperando, olhando para os outros. Ah, professor, mas é muito caro nada, gente. Pelo amor de Deus. Vale a pena ou não vale? Vale a pena. A melhor coisa tem na Terra. Sem parar. Agora, inclusive, essas tags, você pode pagar estacionamento de shopping, estacionamento de qualquer tipo de estacionamento no centro da cidade. Que você não precisa mais ficar lá, tendo que ir lá no guichê, acertar as contas, tirar dinheirinho, fazer pics. Então, quem tem tag no carro, pelo amor de Deus, facilita a vida e mostra que você realmente é uma pessoa sábio. Está cheio de gente aí dizendo, eu sou um sábio. Mas é tudo atrasado. Tudo que vai fazer é travado. Tudo é sempre para trás. Os outros estão tudo na tua frente. Como é que você vai pegar uma pessoa que acabou de passar no pedágio direto, que passou no posto direto, que pagou no QR Code, que pagou no Pix, que tem a tecnologia NFC que eu já ensinei vocês a pagar com aproximação do celular. Aí você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, quer aprender comigo, filosofia? É que eu sou um sábio. Fica difícil, não fica? Vocês querem convencer as pessoas que vocês são sábios, mas vocês são mais atrasados que elas? Eu nem Pix tenho, mas eu quero te falar uma coisa. Ah, Sofia, de Provérbios 8. Eu tenho medo. Esse negócio de cripto, essas coisas aradas, o meu professor fala sobre isso aí, mas eu não quero saber essa parte. Gente, hoje subiu a Nucoin avassaladoramente de 0,05 centavos para 0,15. Depois espencou e agora está em 8, subindo de novo, devagarinho. Hoje, alguém aqui fez dinheiro ou não? Quem fez, diga eu. Está vendo? Tem gente que fez dinheiro aqui na nave mãe. Eu estava em viagem, na estrada e olhando, esperando subir. Na hora que eu ia ganhar um bom dinheiro que eu comprei hoje de manhã, que eu vi quando estava subindo e eu comprei. Aí alguém vai dizer, professor, por que você não falou no grupo para nós comprar? Porque era muito risco. Não significa que eu estava subindo e ia subir. Eu pensei, deixa isso aqui, eu não vou falar para eles. Isso aqui é coisa minha, eu e eu. Eu e Deus. Eu e Deus. Comprei o pouquinho que eu tinha lá, comprei e subiu muito. Mas aí o que aconteceu? Eu desculpou. Porque aí quem pegou e teve coragem de vender, vendeu. E pegou. Mas eu ainda estou ganhando, só que agora eu tenho que esperar subir de novo. E eu estou falando essas coisas para vocês, porque vocês não têm noção dessas coisas, né? Aí vem a terceira questão. Além do cartão ultravioleta, olha a boa notícia. Vale a pena você... Sabe você aí, ó. Está sempre passando cartão de débito. Pode ser débito ou crédito. Pagando muita coisa por mês, sabe? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil por mês. Família inteira, empresa. Fica passando cartão de empresa. Pá, 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 pá. Vale a pena você ser nível 4 ou 5 na Nucon. Isso é congelar Nucon. Porque não precisa muito. Olha, eu acho que eu tenho... Deixa eu conferir aqui quanto é que eu tenho congelado. Só que tem que saber fazer isso aí. Se você fizer direto, eles vão cobrar mais. Mas se você for fazendo aos pouquinhos, nível por nível, eles cobram menos. Quer ver quanto é que eu tenho? Eu tenho apenas 273 reais congelados. Até outubro deste ano. Eu não posso tirar esse dinheiro. E isso me dá nível 5. Sabe o que significa isso? Tudo que eu compro, tudo que eu faço quando eu compro ações, quando eu compro Nucon, quando eu compro criptomoeda, quando eu passo débito, quando eu passo crédito. Tudo que eu faço, tudo que eu faço, eu ganho uma recompensa. E vai subindo. E vou dizer para vocês, toda semana eu olho aqui, eu tenho 100 reais, 150, 200 de recompensa. Estão entendendo isso ou não? Então, isso é graças ao congelamento do dinheiro. Isso que fortalece um banco. Imagina todo mundo congelando um dinheirinho no banco. É isso que fortalece a Nubank. É por isso que a Nubank retribui. A solidez ao banco. E esse cartão que eu falei aí, o Ultravioleta, ele também vai te dar cashback. E já é investido no CDI em 200%. Então, é um monte de vantagem que eu não vou ficar falando aqui para não cansar vocês. Bom, vocês entenderam que coisa boa? Olha aí, não ganhei nada no Nubank, hein, gente? Aliás, ganho, né? Mas não deles. Eu mesmo faço o que eles me dão, né? É. Olha lá. A revista Veja, a força das máquinas, aqui diz da poderosíssima, melhor empresa do mundo para investir no momento. Posso falar? Quem está falando isso é a Veja, por isso que eu posso dizer. Agora, quem é sábio, pega. Quem é sábio, pega. Olha, eu só não posso dizer qual é o valor certo de comprar essa ação. Isso eu não posso dizer. Mas, está aqui, ó. NVIDIA. NVIDIA, a gigante dos chips, que agora é a líder de 80% dos chips com inteligência artificial para o mundo. Essa empresa, gente, vai explodir. Ela já explodiu 250% desde o começo desse ano. 250% essa empresa cresceu. Vocês têm ideia do que ela vai crescer no boom da IA? É incrível, não é? É. Então, presta bem atenção. Estou dando aqui, ó. Visões que podem pagar suas despesas todinhas por enquanto, Espírito Santo. Aliás, agora deu uma guinada, né? 30 pessoas se inscreveram num dia só. Está indo para frente. Se inscreva lá. Devem ter ganhado. O que você falou aí? Devem ter ganhado nas ações. Isso aí. Olha lá. Trump disse ter plano para acabar com a guerra na Ucrânia em menos de 24 horas. Aquilo que ele sempre falou, né? Só que olha o tamanho da bomba. Aqui também podia ser título de programa. França e Reino Unido. Quando eu digo França e Reino Unido, estou falando do quê? Poder azul, poder vermelho. Quem lembra da série Mossad? Série Mossad. Está vendo? Mestionaria francesa, inglesa, juntas. Isso aqui é pura sabedoria salomônica, sapiente, israelense. Sugerem reviver a aliança da Primeira Guerra Mundial por medo do retorno de Trump. Gente, eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu espero que o Emmanuel Macron esteja blefando no tabuleiro de xadrez contra o Putin. É muito pesado isso. Como eu não tenho tempo, eu gostaria de ler. Mas você vai ler. Leia bem a legenda. Prepara seus olhos aí. É uma bomba. Eu nunca vi o Emmanuel Macron falando assim. Ele é um gerente tão passivo. E o jeito que ele está falando é como se ele dissesse Europa, nós vamos entrar em guerra. É isso, gente. Eu não disse que havia de consenso ainda. Mas eu considero que era importante de fazer isso. Porque nós devemos todos ser consciente que esta guerra nos toca. E nós não queremos ver as coisas como elas são. Mas nós devemos ser lucidos. Isso faz dois anos agora que nós repetimos a longa hora de conférences de pressa. A guerra vem sobre o sol europeu. É-se nosso guerra ou não é-se nosso guerra? Podemos-nos nos retornar e considerar que as coisas podem continuar a se jogar? Eu não acredito. Eu não acredito. Então, é um sursaut estratégico que eu tenho chamado e que eu assumo plenamente. É preciso ser lucidos sobre a realidade da situação que se jogou na Europa, os riscos que estão à l'oeuvre e o que nós devemos assumer. Eu sou convidado que, justamente, a clarté assumada de esses propos e o que a Europa precisava. É possível ou não? Jesus. Ele disse assim, com muita lucidez eu digo e assumo toda a responsabilidade que estou dizendo. A Europa precisa se preparar porque o nosso solo será solo de guerra. Gente, Aliança entre Inglaterra e França para... Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Terrível, hein? É. Terrível. Uma coisa eu digo para vocês, se der a Terceira Guerra, o professor Acco, com vigilância suprema, vai fazer assim no grupo de ações. Isso não vai ser agora, né? Em algum momento. Se der a Terceira Guerra, a gente vai fazer assim. A gente vai observar bem. Com muita antecedência, assim, um mês antes, eu vou dizer para vocês, tirem todas as ações ou deixem só nessas aqui que sobem quando tem guerra. A gente vai tirar tudo e deixar só na guerra. Aí a guerra vai acontecer. Aí, quando começar a guerra, a gente vai comprar muitas ações. Porque se tem um momento que alguém enriquece, é na guerra. Porque a guerra vai derrubar as ações vertiginosamente. Vertiginosamente. Faltou o Gi. Será que eu tenho algum problema com a Gi? Pelo amor de Deus, você que é Gi, Giussara, pelo amor de Deus. Vertiginosamente. Aí, eu digo para vocês, aí vai ser a hora de comprar ações que serão derrubadas pela guerra. A guerra vai derrubar essas ações e a gente vai comprar essas ações que foram derrubadas no Gi. Vertiginosamente. Agora saiu, né? Carla, sai do Facebook, Carlinha. Vem para cá. De novo. Sai do Facebook, vem para o YouTube, Carla. Vocês entenderam? Sim. Vamos ver se vocês entendem das coisas. Me dá três exemplos de empresas que são derrubadas em uma terceira guerra. Empresas que caem, não tem como, com terceira guerra. Empresas de tecnologia, por exemplo. Como é que vai... Você imagina, se a China entra em guerra, como é que faz para Taiwan? Só esse terremoto em Taiwan já baixou as ações das empresas de chip. Entendeu? Indústria aeronáutica civil. Tudo que for atrapalhado para crescer, continuar sua progressão, já consegui, o Gi saiu. Tudo que tiver que pausar por um tempo exportações vai cair. É só pensar assim. Principalmente os países que fazem isso, que lidam com isso. Por exemplo, o que é a Rússia, o que é a Europa, França, Inglaterra lidam. Estados Unidos e China. E o que que enriquece nessa época? O que enriquece a gente continua, o que não enriquece a gente para. Agora, por que o professor oráculo não está preocupado? E vocês estão, tem muita gente que não vai entender o que eu estou falando e vai fazer um terror. Não, então eu só vou investir depois que passar tudo isso. Isso é tolice. Porque este é o momento de um sábio entrar. Vamos lá. Por que eu não estou preocupado? Porque eu tenho vacinado a vocês que o Trump é o grande salvador de uma terceira guerra. O grande problema é se o Biden perceber que vai perder, não apertaria o botão da terceira guerra? E não é esse o plano? Está entendendo? Ao invés do Trump entrar, a terceira guerra começa. Guarda bem esse dia, Winston. Guarda bem no seu caderno aí. 9 de abril, aniversário da Márcia. Se tem uma data excelente para começar a terceira guerra, na minha visão, se tem uma data excelente, é novembro, dezembro desse ano. Porque assim que o Trump ganha, a terceira guerra começa para impedir o Trump de governar. Entendeu? Vocês entendem ou não? Sim. É a data mais perfeita para isso. Novembro e dezembro desse ano. Eu digo para vocês, se o Trump ganhar ou começa a terceira guerra antes dele assumir, porque ele assume em janeiro, não assume? Então, nesses dois meses começa a terceira guerra, que já está acontecendo desde a invasão na Ucrânia. Ou isso se o Netanyahu não perder a cabeça e não atacar o Irã, porque ontem o Netanyahu falou que está querendo atacar os postos de urânio do Irã. Isso daria um vazamento nuclear. isso daria um problema naquele Irã e o Irã ia responder de uma altura tão severa que a gente ia ter. Aí pode acontecer uma terceira guerra já ali. Como, aliás, muitos senhores do mundo já falaram que a terceira guerra, aliás, desde Albert Pike começa ali. A Marta está dizendo merecido o corte. É isso aí. Não sei se vocês vão cortar ou não, mas guarda isso. Faz a tesourinha. Ó, essa parte tem que estar no coração. Quem vai cortar, não sei, só sei que se tem um momento é isso. Aí se não acontecer a terceira guerra e der tempo do Trump assumir em janeiro, aí estamos salvos. A terceira guerra não será agora. A terceira guerra será um pouquinho mais para frente. Se o foco é até lá. É. Entenderam? É. Calma, gente. Está tudo certo. Sérgio Moro foi salvo. Superman da política, como eu sempre disse. Quem sabe o que o professor que eu falo do Sérgio Moro sabe muito bem, né? O que eu falo sobre o Sérgio Moro há muito tempo? Vocês sabem, não sabem? Ou esqueceram? Por cinco votos a dois, o TRE do Paraná decidiu não caçar o mandato do senador. Está vendo? Vamos para Israel. O Hamas disse que recusou a exigência israelense de libertação de 40 reféns. Está vendo? E o Biden exortou o Israel apenas pedir um cessar fogo de seis a oito semanas. De novo, pedindo para o Netanyahu ouvir. Enquanto isso, olha a maravilha que o David Everson escreveu. Quando Israel destruir o Hamas, isso aqui está lá na rede X, nos acordos de Abraão. Os acordos de Abraão ficarão mais fortes. Você está lendo ou não? Quando Israel destruir o Hamas, os acordos de Abraão ficarão mais fortes. Isso foi publicado no Jerusalem Post. Está vendo? quer dizer, essa não é a verdade? Essa não é a visão de tudo? Você está dizendo assim, está pausado os acordos de Abraão, Winston. Mas, na verdade, está sendo fortalecido. O começo é o fim. E o fim é o começo. Está pausado ou não? Está em construção. E não é que ouviram o Jared Kushner indiretamente? O Kushner não tinha dito naquela entrevista em Harvard que o certo era levar as pessoas para as colinas de Golan ou colocá-las em tendas, os palestinos, milhares de Rafá, antes de fazer o último ataque, o ataque final? Aí, olha, Israel procura 40 mil tendas para começar para evacuar civis de Rafá. Está vendo? Então, imagina que cenário é esse, né? Aqui tem uma imagem ilustrativa do que seria, né? De coisa mais apocalíptica, né? Imagina tudo isso de tendas, 40 mil tendas, os palestinos todos isolados para um grande ataque final. É apocalíptico ou não é? É. Quase ninguém está percebendo, né? E o David Cameron, que é... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Poucas vezes eu chego para vocês aqui e digo assim, este é um senhor do mundo. É um ano. E eu sei quem são eles. Eu sei, garanto a vocês. Eu já disse a vocês que o Bill Gates é. Nunca falei do Max Ekerberg, nunca falei do FB, vocês nunca falei. O Bill Gates é. O Bill Gates é. Mas agora eu vou falar mais do senhor do mundo. Esse aqui é um senhor do mundo. O senhor Cameron, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. As exportações de armas do Reino Unido para Israel continuarão, contrariando a pressão da esquerda. Sabe o que é interessante? Ele é de esquerda. Ele é de centro. Mas quando governa, suas políticas são de centro-esquerda. Porém, continua mandando armas para Israel, igual o Biden. Fala, fala, fala contra Israel, mas manda armas. Quer dizer, se fosse o Lula, não mandava mesmo. O Lula já é uma esquerda-esquerda. Aquele que diz e não manda. Já o David Cameron, já o Biden, fazem a falsa esquerda. Eu não vou dar, mas dá. Entendeu? Agora, escuta por que que o David Cameron é um senhor do mundo, Winston. Porque ele é o segundo primeiro-ministro depois do Winston Churchill, mais importante da história da Inglaterra. E como que pode um ex-primeiro-ministro aposentado ter mais poder que o principal primeiro-ministro, o Sunak? Tudo que o Cameron fala, ele está aposentado, é igual o Kushner, uma espécie de Kushner. Está aposentado, o Kushner não está aposentado, mas está longe da política e tem poder político igual. Toda vez que você vê uma pessoa que está fora, mas tem mais poder dos que estão dentro, de onde vem esse poder? Então, o David Cameron é um senhor do mundo. Ele está sempre nas reuniões do Bildermark, ele está sempre envolvido em coisas assim grandíssimas, ele é recebido pelo Sunak, ele é recebido pelo rei Charles, ele é recebido por autoridades do mundo inteiro como se fosse um primeiro-ministro. Como se continuasse sendo. E ouvido, muito ouvido. E olha aí, o professor Ake o falou e o negócio está pegando aí. olha o que o professor Ake falou aí, segura. Primeiro-ministro australiano, não, chanceler, diz que Canberra considerará reconhecer o Estado palestino, senhores. Ou seja, até a Austrália, que é uma nação inglesa, sionista, que tem ultimamente uma política bem de centro-esquerda, mas, como eu disse, na prática, até o presidente do Canadá, que tem aquelas meias, aquele jeito, tão descolado, parece tão liberal, mas, na prática, é pró-Israel até debaixo da água, até debaixo do fogo. Professor, é que as pessoas que ouvem qualquer notícia sobre a Austrália, é como se considerasse que ela fica isolada do resto do mundo, lá longe, no meio da água. Austrália é um Brasilzão, né? Ó, só que evoluí, que deu certo. Ó, eu preciso ler esse e-mail, eu não pedi autorização para o Junial, mas ele não tem nada de grave ali, eu preciso ler esse e-mail. Agora, a notícia é escatológica geopolítica X, é interna, é para nós. Professor Raquel, ele discerne quando tem um senhor do mundo, Jerry Kushner, afastado da política e tem poder até mais do que quando ele estava na política. David Cameron, tem poder mesmo estando longe da política, aposentado. Isso faz dele um senhor do mundo. Da mesma forma, eu discirno onde está o poder. A B3, por exemplo. ela é o poder e é o poder que vem de Deus, é Apocalipse 17. Aquela coisa gloriosa, divina, sabedoria de Salomão que dá os nortes, o norte das coisas, o ouro e a espada. O sistema militar é a espada que está ali a sabedoria salomônica, os generais são maçons e o ouro, os bancos criados desde os templários, vocês sabem por quê? Para proteger Israel. Por que que criaram bancos? Vocês lembram da história do Mossad? Para guardar Jerusalém e o templo. Tem gente que entra num banco e pensa, eu sou ateu, minha vida é isso aqui, dinheiro. Eu morei em Gramado um ano e três meses e eu ficava o tempo todo falando do X para eles e eles diziam para mim, meu Deus é o dinheiro, meu Deus é o dinheiro, meu Deus é o dinheiro, meu Deus é o dinheiro. Uma cidade desgraçada. Por isso que está rachando tudo lá, tomara que rache mesmo. Mas eu nunca vi isso, sabe? Uma cidade tão linda, mais linda de todas. É mais bonita até que a Suíça, em alguns pontos, alguns pontos. Alguns pontos. Então, e a Suíça, porque tem que falar, porque senão depois dá um problema, não é? A professora, ah, que eu falo mesmo. Então, assim, é, porém, eles não sabem que o banco nasceu para Jerusalém, para o templo, inclusive. Não é nem a cidade, é o templo. as pessoas não sabem, mas o Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, um Itaú, um Nubank, só existem porque o sistema bancário mundial é para defender o templo de Jerusalém. Está tudo interligado, e o cara é ateu e diz, meu Deus, é o dinheiro, mas ele não sabe que o dinheiro é para isso. Por isso que Deus seja louvado no dinheiro. É ou não é? É. Por que você acha que tem uma pirâmide com o olho que tudo vem? Aliás, o Miguel e o Bruno estavam me dizendo que lá no Mercado Livre, onde eles estão trabalhando, tem lá um sistema que não chega a ser uma Iá, mas está indo para lá, que é o sistema que eles chamam de olho que tudo vê, que vigia tudo que eles fazem lá e contabiliza tudo dentro do Mercado Livre. Então, é chamado de olho que tudo vê dentro do Mercado Livre. Aí, gente boa de Deus, quando que a gente descobre o que é o sistema? quando a gente vê que não tem, o professor aqui ensina isso, quando não tem direita e esquerda. A Bíblia, por exemplo, esse PL 4606, ali a gente vê que é o sistema puro, é ou não é? Não é establishment puro quando a gente vê que direita e esquerda se unem para dizer a Bíblia é patrimônio, histórico, cultural, religioso, da humanidade. A Bíblia é sagrada, ponto. Então, quando esquerda e direita se unem para falar alguma coisa, quando elas convergem, ali está o sistema puro. Não é isso? Chegaram? Agora eu fiz esse rodeio todo muito importante, não é um rodeio à toa, muito importante para chegar onde eu quero chegar. Nós estamos em dias bem interessantes, senhores. Nós vivemos democracia? Existe liberdade de expressão? Sim e não, né? Nós já fizemos muitas manifestações por aí, sim ou não? Sim. Por exemplo, nós fizemos essa aqui. E vem aí o gostelão! Basta da bancada brasileira, da Bíblia e da Bala! Todo ano nós fazemos uma manifestação grande e as escolas fazem manifestações pequenas. Quero parabenizar a escola de Brasília que fez, Jair Luíza. Quero parabenizar a escola de Natividade da Serra que fez uma manifestação essa semana. As escolas que estão fazendo manifestações de rua. Eu sei que as outras escolas se reúnem, mas a coragem de fazer manifestação pacífica, silenciosa, respeitosa, dentro da lei, de rua. Parabéns! Porque eu nem tenho fervilhado nada nessa direção, eu só ensinei vocês há muito tempo e vocês têm isso no coração e têm feito isso e isso é muito lindo. Mas vamos lá. Até nós da Nave Mãe aqui também eu paradi nesse aspecto, mas a gente vai ferver também na hora certa. Nosso ferver aqui está na pirâmide que a gente vai colocar na frente da escola primeiro, vai dar um fervilhão. Olha o tamanho dessa bronca para terminar o programa. Escuta essa. E-mail do Juni Alson para mim. Professor, tudo bem? Depois de quase um mês esperando, hoje tivemos resposta à Prefeitura. A Comissão de Vitória decidiu que devemos protocolar um ofício e entregar junto à Igreja Maranata e Associação dos Moradores de Bairro, escrevendo a estrutura organizacional da manifestação e o motivo e intenção da mesma. Até aí tudo bem. Aí entraram em contato com a Maranata, Igreja Batista Maranata, para confirmar a entrega do ofício. E a Igreja disse à equipe organizadora do EX, representados aqui pelo Juni Alci e Priscila, que há a possibilidade do documento não ser assinado. Ou seja, a Prefeitura demorou, jogou para a Igreja e a Igreja é capaz de negar a nossa manifestação amparada pela Prefeitura. Aí eu pergunto para vocês, cadê a Constituição que diz que é livre a manifestação? É livre. Quantas vezes fizemos manifestações livres, pacíficas? Porque a única lei que impede, não sei se vocês lembram que na época eu li, é que não pode fazer manifestação no mesmo dia e horário de outra manifestação. E ainda assim, pode, se você conseguir uma autorização com polícia no local que faça a separação das duas bandeiras. Ou seja, não existe isso como que a Prefeitura joga, a Prefeitura de Vitória e o Espírito Santo joga para a Igreja dizendo, nós não podemos fazer nada se a Igreja não fizer. E a Igreja tem o poder de negar? Não pode. Alguém está entendendo o tamanho do poder? A Igreja é maior do que a Constituição. Vocês estão entendendo que o negócio está bem envolvido? Está poderoso o negócio, né? Vocês viram com quem a Igreja está lidando? Religião e política? É horrível. Sentiram ou não? Aí vocês dizem, é o Ex, faz uns barulhos aqui e ali, o professor Aco Faire, mas o professor Aco, ele é uma gota no oceano, vocês não entendem. Vocês não entendem o tamanho do nosso poder. É uma gota, mas é uma gota bem no coração. É incômoda. É uma pedra daquela pedrinha de rio bem pequenininha que vai na cabeça do gigante, que desvia o rio. é a pedra de Davi. Eu termino esse programa, Lucas, me Alex Altaer, José Rosilândia, Estefânio, Winston, Natan, Rosângela, Josimar, dizendo, que loucura. Isso é triste e dualmente uma glória. se não puder, se eles não liberarem e nós fazermos, a gente vai ter um plano B. A gente vai fazer um plano B. Nós vamos fazer uma manifestação de uma outra forma. Eu já tenho as ideias, mas que a gente vai fazer, a gente vai fazer. Agora, eu quero aproveitar para anunciar a vocês que este encontro vai ter uma surpresa, além de todas as surpresas. No meio do encontro, em algum momento, eu vou dizer, a surpresa é. E é uma surpresa que vai mudar os próximos encontros. É uma surpresa a partir do décimo terceiro aniversário. Vocês só saberão na hora. É uma grande surpresa. Para que vocês não morram de ansiedade, quem é sábio saberá. O desejo desse professor aqui vai ser atendido. Esse professor sempre quis fazer algo. E 80% de vocês foram contra mim. Meus próprios alunos sempre foram contra mim. Vocês todos. Quase todos vocês sempre olharam para mim e disseram, não, professor, assim não dá. Pois dessa vez eu vou enfrentar todos vocês. E a partir do ano que vem, não importa quem gostar e quem não gostar, nós vamos fazer o que eu sempre quis fazer e que eu nunca fiz. Agora eu estou com coragem de enfrentar vocês. E vou fazer. E ponto. Certo? Então aproveitem bem esses 12 anos, porque o décimo terceiro é outro nível. Não é que o décimo segundo, com certeza vai ser o melhor do jeito que eles estão fazendo, mas é que o décimo terceiro terá outra visão. Certo? E não é só o décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, até Jesus ver. Agora, Maestro Márcio conosco, o Grand Revelare. Preparados? Anda. Quem escreveu para o The Voice? Eu. Você tem um minuto para se inscrever para o The Voice? Você tem um minuto para se inscrever para o The Voice? Agora. Se você não se inscreveu, vou alterar sua inscrição. Vou mostrar aqui rapidinho, ó, os inscritos aqui. Ó, chegou mais dois aqui, os mais novos aqui a se inscreverem, a Dalva e a Fernanda. Não é a Sônia Pedroso, mais duas pessoas. Mas não é The Voice. Quer se inscrever? ex.tv.br. Vou mostrar para vocês aqui, ó, lá no portal ex.tv.br e clica em inscreva-se, lá em cima. Clicou em inscreva-se, você vem para essa página aqui, rapidinho, você se inscreve e coloca o The Voice. Aqui, ó. The Voice está onde? The Voice é o primeiro aqui, ó. The Voice. Eu vou dar um minuto para você e o Maestro Márcio vai se preparar aqui em um minuto para trazer para vocês a primeira fase, a abertura, a estreia, vai começar. The Voice. The Voice, mas tem também The Cup, o Bias. Tudo no mesmo encontro. Sabe o que esses dias eu estava perguntando? Qual o reality show as pessoas mais assistiam? Você pode responder aí no chat ou nos comentários? Qual que você mais assistia? Aprendiz? O Aprendiz vai ser bom, hein? O Aprendiz, no final do ano, aqui na Nave Mãe, comigo vai ser o programão. No escuro, só uma lanterna na minha cara. Está demitido. É, você sabe. Você sabe que o Trump se tornou presidente depois do Aprendiz. O João Doria foi governador de São Paulo depois do Aprendiz, tentou ser presidente do Brasil, quer ser. O Roberto Justus ia ser candidato, só não foi porque não quis, que se fosse, ganhava. Ó, um minuto para vocês. qual reality show vocês mais assistiam? Vai dizer que é Big Brother, né? Big Brother X, sim, né? Big Brother X é bom. Enquanto vocês respondem, enquanto vocês se inscrevem, expirem, expirem, vocês que cantam. Tem muita gente que canta, muito boa, Maestro Março, que não se inscreveu. Dá tempo ainda. Um minuto, agora, grita. Pessoal, combinado aqui, ó, eu e o Maestro alinhamos, quem se inscreveu, se inscreveu, quem não se inscreveu, não se inscreveu mais, The Voice X, começando, hein? Cadê o som? Cadê o som? Cadê a música? A gente já fez uma The Voice sem música. Pelo amor de Deus, Amanda. A voz do Akel. Gente boa de Deus. Maestro Março vai falar com vocês, agora. quem se inscreveu, The Voice, a gente tem umas 40, 50 pessoas. Nós precisamos que sejam somente 10. 10 pessoas que vão participar ali no evento diante de todos. Por quê? Por causa do nosso tempo, que não para. Dois dias de encontro é nada, gente. Passa muito rápido, tem muita atividade para fazer. Então, tem gente, eu não sei mais, por que tem gente que se cadastrou para o Cobayas The Cub e The Voice ao mesmo tempo. Eu queria saber, essas pessoas vão cantar de dentro do cubo, é isso mesmo? Dá o microfone para ele aí. Então, gente, olha lá. Aproximamos. Rápido, gente. Vamos, equipe profissional. Aí, ó. A partir desse momento está encerrada as inscrições para o The Voice. Para o encontro do Espírito Santo, pode se inscrever à vontade. O The Voice, não mais. Quem se inscreveu, se inscreveu. Maestro Márcio, qual é a abertura, a estreia desse maravilhoso The Voice? O que estamos preparando para esse povo? Fala aí. Bem, boa noite a todos. É importante aqui para os candidatos que estão se inscrevendo aí. Ensairem bem, se prepararem bem, que a gente vai fazer uma seleção, né? Então, como tem muita gente, são quantas pessoas mais ou menos ali? Uns 40, 50. É. E a gente tem que eliminar uns 30. Então, nós vamos ter que fazer uma pré-avaliação antes para classificar esses 10 ou era 12? Pode ser 12. Você que manda. É você quem manda. Você prefere 10 ou 12? É, pode ser 12. Em homenagem aos 12 anos do ex-12. Aê, pronto. Isso aí. Então, a gente vai pedir que o pessoal, né, vai ter uma semana, né? Hoje é terça-feira, então, de terça até a terça que vem, vai mandar... Uma semana. Uma semana nós teremos. Eles vão ter sete dias de hoje até terça-feira que vem, contrato diante de Deus. até o dia 16 no horário do programa para vocês mandarem para... Presta atenção. Akeu arroba ex.tv.br Akeu está aí na tela ex.tv.br O que vocês vão mandar, Maestro Márcio? Vocês vão mandar um vídeo de um minuto, no máximo, né? Um minuto. No máximo. Vocês cantando qualquer música, né? Vamos deixar livre para que vocês escolham qualquer música que vocês gostem de cantar, que esteja a melhor performance, esteja a melhor, esteja, né, a música que vocês mais estão acostumados a cantar. Mas só a voz. É um videozinho simples. Só filmando, né? Vai ser... Pode ser só a gravação também, né? Não, tem que ser a imagem também, né? Tem que ser a imagem. Isso. Eu mando uma imagem. É porque a gente que... Tem alguma plataforma... Alguma... É, um minuto dá. Porque o e-mail... É, tem que ser no máximo... O e-mail... Se vocês... Vamos dar umas dicas aqui, Maestro? Sim. Celular deitado. Isso. Bonitinho. Não filma de longe. Tem gente que coloca no apoio de longe. Aí a voz sai baixinha. Não dá para o... Não dá para o Maestro avaliar direito a voz de vocês. Coloca mais perto do rosto. Bonitinho. Grava. Até 20 megas dá para enviar no e-mail. Mas se mais de 20 megas, vocês fazem um upload no Google Drive. Em... Em nuvens. E para que ele não entende nada desse negócio em nuvens? Basta que você envie o vídeo com mais de 20 megas que o próprio e-mail vai dizer para você. Olha. O e-mail. Está com um arquivo muito grande. e quer colocar no seu Google Drive. Mas você só concorda e pronto. E a gente vai receber o link de vocês. Pode falar. Então, manda esse vídeo, né? Gravando, né? No máximo um minuto. Veja a capela, isso aí. Isso. E a capela mesmo, só a voz. Simplesmente, né? Mostra o seu rostinho lá. É bonitinho. Feliz a vida. Cantando, dando o melhor que puder. A gente vai fazer essa avaliação. E vamos escolher esses 12 candidatos. Todos esses vídeos que chegarem. Listo. Até terça-feira, né? Listo. Aí nós vamos ter mais uma semana daí para avaliar. Aí a segunda fase, maestro. É assim, ó. Primeira fase, o maestro Márcio vai receber esses e-mails. Esse e-mail vem para mim, eu encaminho para ele. Ele recebe todos os arquivos, ele vai ouvir em casa. vai fazer a avaliação de um por um. Na terça-feira, dia 16, encerra. Aí nós vamos marcar aqui ao vivo já na terça-feira o dia que ele vai estar aqui para fazer o primeiro programa The Voice X. E aí sim, com os vídeos, eu vou colocar vídeo por vídeo de vocês aqui ao vivo. Cada vídeo. Por isso que é importante que vocês façam esses vídeos. bem feito. Aí tem gente que diz assim, professor, já ferrou tudo e eu não vou fazer. Esse é o que, isso é o que nós queremos. É isso que o professor aqui, o que é isso que o maestro Márcio quer que você desista. Nós queremos, porque nós queremos facilitar nossa vida. São 50 pessoas, nós queremos saber o quão fraco você é. Você é fraco? Cai já, meu filho. Nem envia, nem pega o celular para gravar, você é fraco. Quer vencer e ganhar os mil reais? Aliás, vai ganhar mil reais, vai ganhar um troféu, vai ganhar o glamour de ser um cantor X aprovado, legitimado e uma música sua gravada em estúdio paga por nós. E lançada no programa. Tá vendo? Top, top. Vamos lá. Agora, vamos lá. Nós combinaremos, Márcio Márcio, semana que vem, o dia que você pode, para você vir aqui e aí fazer esse programa. Pode ser lá pelo dia 19, pode ser dia 22, o dia que você puder, a gente vai marcar, você vai vir aqui e aí eu vou colocar o vídeo. Por exemplo, vídeo da pessoa X. Tocou um minuto, você vai avaliar. Aí eu vou colocar você aqui do meu lado. Você vai estar aqui do meu lado, uma câmera em você. Aí vai enquadrar você bonitinho. Hoje aqui está simples, normal aqui, mas no primeiro dia, estreia do Devon, e se é que é verdade, você vai olhar para cada câmera ali, e diz, olha, essa pessoa não deu. Por quê? Ou essa pessoa está entre as. E aí você vai escolher as doze. E a gente, e todo mundo vai ficar sabendo quem são as doze que vão cantar no palco para todos no Espírito Santo. É isso? Agora, se você vai querer fazer estilo Masterchef ou escola de samba com nota, sem nota, aí você que manda. Mas acho que no finalzinho o legal é você fazer aquele suspense, escrever num cartão, dar o cartão para o apresentador aqui, aí o cartão puxa assim, devagarinho, e eu leio os nomes. Agora, me ocorreu uma coisa, você pode fazer análise técnica de todos e dar o resultado, porque as pessoas vão ter ali uns 30 dias, 20 dias para, tem uns 20 dias para treinar e participar das três fases que vão chegar até a final. Ou você prefere que as pessoas só saibam lá? Acho que é melhor saber antes, né? Vamos ter misericórdia delas. É bom, vamos saber antes. Vamos deixar elas treinar, vamos deixar elas ensaiarem, né? Claro, cara. É. Já pensou essa pessoa? Só lá? Já libera o pessoal que não passou, já libera, né? É. Os 12 vão ensaiar mais, mas está mais empolgados também, né? O que você está achando do convite que eu fiz para o Rádio Brasil ser seu jurado? Bem interessante. Gostou? Vai ser legal, vai ser uma opinião diferente. Ele canta, toca, é diretor de cinema. Vai ser bastante, né? É dessa área de música. Entendo bastante. Estúdio, conhece bem. Vai ser um apoio legal. que musicalização de filme é brabo. E na nossa semana que resolve ter um jurado ainda que está... E aí você vai escolher outro jurado, né? Jurado ainda que está me vendo. E aí você vai ter que ver se são jurados ácidos ou alcalinos, né? Sempre tem um jurado que tudo está bom. A pessoa canta tudo desafinado, ele diz, que maravilha, que linda sua voz, essa roupa, essa presença. Ai, por mim, você já ganhou. E aí tem aquele jurado que diz assim, nunca está bom. A pessoa se arrebenta de cantar tecnicamente, faz todos os falsetes e a pessoa... Não está bom. Não gostei. Mas você vai ser aquele... Fala para nós aqui, para encerrar aqui. Você fala para nós. Você vai ser aquele maestro técnico, chato, crica, igual Deus é, ou vai ser um pouco bonzinho? Vou tentar ser o mais justo possível. Olha. É, porque a verdade tem que ser dita. Sim. Mas também não dá para passar a mão, né? Se o que tiver de errado, a gente tem que falar, até porque a pessoa evolua, né? Você vai falar e pronto. Vou falar e pronto. Sem mimimi, sem ego, sem mágoa. Sem... Tem que falar. Até porque se fosse para mim, eu me boto no lugar. Eu gostaria de saber a verdade. Eu gostaria de saber, para mim também crescer, pô, não, então eu tenho que melhorar isso, essas questões. Você vai falar na cara, assim, ó, desafinou. Está ruim. Sim, claro. Não dá para passar a mão na cabeça. Você vai colocar algum jurado daquele estilo, assim, o que você veio fazer aqui? Vou fazer que nem o... Não, eu faço que nem os meus alunos também, quando eu dou aula, assim, eu falo, o aluno, ó, toca a música que foi ensinado, tá? Não, está ruim, cara. Fala na cara, não está, não é assim, cara. Foi assim que eu te ensinei. Mas muitos aprendem, tocam muito bem, estudam bem, tem aqueles que se dedicam, vão chegar no nível bom. Mas, Márcio, tem vantagem que quem toca instrumentos e canta? lá na frente. Ah, com certeza. Isso é uma questão que ainda que nós vamos ter que resolver. Essa surpresinha, vai ser tudo na capela, se alguém vai poder usar algum instrumento, não. É legal porque se a pessoa usar o instrumento, ela... É um diferencial, né? Tem que ver se... É um diferencial. Aqui, daí tem que ver se todo mundo vai poder usar, né? Pode dar um jeito. O Juniel se ajuda lá, conversa com o Juniel. Ó lá. É, vamos ver. É assim, ó, eu estou... Só uma vez que eu vou falar isso. Nós queremos que você desista. Porque agora a gente está fazendo o papel do diabo. Eu também quero. A sexta. Por quê? Gente, se tem alguém que está dizendo assim, nossa, vão falar isso para mim, então não vou. Gente, pelo amor de Deus. Qual a probabilidade? É sempre importante. Inclusive, eu gosto muito de saber quando eu estou fazendo certo. Principalmente porque às vezes as pessoas veem a minha deficiência e não falam a verdade. Então, quando é verdadeiro, é melhor ainda porque você sabe onde você pode melhorar. Você prefere a verdade, né, Stefânia? Com certeza, com certeza. O sexo deveria ser assim. Claro que, gente, tem gente que se confunde e pensa que verdade é grosseria, vingança, né? Descontar a raiva na vida dos outros. Não é isso, gente. A verdade é a verdade. Muita gente... É que o problema é que muita gente que acha que está falando a verdade não está falando a verdade, está falando ódio, raiva. Não. Verdade, é verdade. Verdade técnica com embasamento, né? Olha, você errou aqui. Ponto. E por quê? Vai ser bom ou não vai? Vai. A Carla Eva está dizendo que queria tanto ir, mas estará operada uma semana apenas. Gente, é o diabo. É assim. Todo encontro... É ou não é, Altair? Todo encontro, bem na época, é acidente, é o filho, é a filha, aniversário, é casamento. Enfrenta o satanás e vem. Não dá pra fazer o que nenhuma mãe faz, né? Aham. Tudo é maravilhoso, tudo é bonito, o filho é perfeito. Então você vai ser mais pai lá. Mesmo que o filho faça um monte de coisa errada, não, não, não. Já não vai ser mamá, vai ser papá. Não, não. Jesus amado. Eu quero que o maestro Márcio, eu como fundador, apresentador que convidei ele, eu quero que ele seja ruim. porque o programa vai ter efeito se ele for ruim. Olha lá. Impressão minha, o anjo da morte chegou. De maneira nenhuma. Nós não queremos que você venha cantar a sua música todo desafinado, sem vontade, quase morrendo. Não. Pique em casa. Não faça a sua escolha. Não cante. A propósito? Não queremos nem que você ensaie. O anjo da morte. Isso aí, maestro. Combinado? Combinado, sim. Terça-feira, então, é o prazo. Hoje não é The Voice. Hoje é a abertura. Dizendo a vocês, uma semana para a classificação inicial. Primeira fase. Vamos eliminar aí. De 50, vai ficar só 12. Pode ser? A música está no papo. Top. Isso aí, bola. Gente, é uma semana que vocês têm, pelo amor de Deus. Eu, se eu fosse vocês, não fazia nada ansioso de já enviar amanhã, mas também não deixava para a última hora. Vamos dar uma sugestão aqui. Fala. Só antes de fazer, sempre grava, dá uma escutada. Isso. E faz várias vezes até sentir, não, agora está bom. Aí manda. Exatamente. Mas manda com uma qualidade, um som bem audível também, não vai deixar uma coisa com volume baixo, muito barulho ao redor. Então cuida com isso aí porque vai ser avaliado também. Eu, quando eu pregava, eu gravava em fita cassete. Deixa eu revelar uma coisa que eu acho que eu nunca revelei. Não sei se eu revelei na bibliografia, acho que não. Todas as vezes que eu pregava na igreja, 14, 16, 18, 20, 20 anos, eu gravava em fita cassete. Depois VHS. Depois evoluí para o DVD. E depois internet. Quando eu estava saindo do sistema religioso em 2009, mais ou menos, já tinha internet, já estava tudo parado. Eu mesmo fazia as transmissões de escuta e mesmo gravava. E eu adorava me assistir depois para exatamente ver como é que eu fui, como é que eu não fui, tal, tal. Eu sempre me critiquei. Aprendi solar guitarra assim porque eu colocava o solo de guitarra de alguém e tentava tirar igual. É assim que a gente evolui. A gente tenta fazer igual. Bons imitadores, né? Não é cópia. É inspiração, é referência. Vai ser referenciando, referenciando. Porque primeiro a gente começa referenciando e depois a gente tem identidade própria. Até chegar o dia que o professor Arac não precisa mais se ver, se ouvir. Aí o professor chega numa confiança tão grande que ela já sabe que ela é aquilo mesmo, que ela já conseguiu dominar-se. Então, muito legal. Isso aí que o maestro lembrou vocês. Eu acho que a pessoa que realmente ama isso, que vai viver essa batalha essa batalha do The Voice, ela vai, sei lá, cinco, sete, dez vezes vai gravar, vai se ouvir, vai dizer, não está bom, não está bom. E vai contar, maestro Márcio, maestro Márcio, vai contar muito a presença de palco ou só a voz? Não, tem todo o conjunto, né? Tem que ter um carisma, tem que ter uma presença de palco, tem que saber se portar na frente do público, né? Pode acontecer de ganhar de repente aquela pessoa que nem é a melhor que canta. Pode, claro. Mas que caiu na graça do povo. Não, aí vai depender. Tem que ter a técnica também. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter a técnica e o carisma. Mas pode acontecer também, né? Porque às vezes é uma pessoa que canta bem, porta muito nervosa na hora, se perder alguma coisa e canta pontos também, né? Exatamente. Vai ter avaliações, vai ter itens que a gente vai avaliar. Certíssimo. Beleza, fechado. Aprenderam, pegaram o jeito, entenderam. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Tchau, povo! Tchau. Obrigado, Márcio Márcio, por vir, vocês todos aqui. Eu vou correr lá para salvar os peixes. Tchau. 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 Agradecemos a audiência do programa Lux Mealex, A Evolução da Sua Consciência. Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da Filosofia X. Em todos os vídeos da Filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. Tchau. E aí? Eu?